Música Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. E olha, vamos tratar de um tema hoje que é um dos temas muito caros ao povo brasileiro. Aos empresários, aos geradores de riqueza, por que não dizer também aos entes federativos, aos municípios, ao Estado e à União, a elevadíssima carga tributária brasileira e seus impactos no desenvolvimento econômico do país. Eu vou bater um papo com o advogado e doutor em Direito Tributário Eduardo Sabag. Ele que é de Guaxupé, sul de Minas Gerais, terra de muita gente bacana que mora no nosso Estado. Muitos amigos mineiros, terra de gente muito boa. Professor e autor de obras jurídicas, doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, doutorando em Língua Portuguesa pela PUC também de São Paulo, mestre em Direito Público e Evolução Social pela UNESA do Rio de Janeiro, professor de Direito Tributário de Língua Portuguesa com exclusividade na Rede de Ensino LFG de Anhanguera, coordenador e professor do curso de pós-graduação em Direito Tributário da Rede de Ensino LFG também Anhanguera. Doutor Eduardo Sabag, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer recebê-lo em nosso Gazeta Entrevista. Doutor Eduardo, o Brasil fala muito. Nós somos um país em franco desenvolvimento, os olhos do mundo voltados para o Brasil, multinacionais com o desejo de se implantar no Brasil. Recentemente, a revista Veja traz uma reportagem sobre a GAP, uma das maiores redes de confecções para a classe média no mundo, com mais de 2.600 lojas no mundo todo, que só agora, depois de 44 anos de fundação, se instala no Brasil. Motivo? A elevadíssima carga tributária. A burocracia e a carga tributária no Brasil. Ainda é um fator que emperra o crescimento do Brasil, a nossa elevada carga tributária, doutor Eduardo? Sim, boa noite a todos. A elevada carga tributária brasileira, ela é um dos fatores que emperra a nossa economia internamente e externamente. Internamente porque ela obstaculiza o empreendedorismo, o empresário brasileiro, ele vê nesta elevada carga tributária um dos principais empecilhos para os seus negócios. E externamente porque nós exportamos muitos tributos e somos vistos dessa forma por aqueles que pretendem injetar recursos em nosso país, como um país em que a produção vai ficar demasiadamente onerada pelos tributos. Então, como nós temos hoje um mundo globalizado, em que há uma competitividade muito acirrada, tomando o seu exemplo como referência, aquela indústria que pretende se instalar aqui vai olhar para outros países que conosco competem e que podem ofertar um cenário tributário menos iníquo, menos desinteressante. E nós temos hoje o México, temos a Índia, temos a China, países que acabam atraindo os investidores para montarem os seus parques industriais. Quais são as principais deformações do nosso sistema tributário, doutor Sabag? São as famosas duplas, triplas, quádruplas tributações? São as deformações da guerra tributária, quando um Estado tributa ou outro Estado tributa? A má distribuição dessa arrecadação entre União, Estados e Municípios? Quais são as principais deformações? Nós temos no nosso sistema tributário muitas deformações. Eu vou aqui falar algumas. Uma delas está no fato de que o tributo brasileiro é um tributo de qualidade ruim. Por quê? Porque ele acaba onerando muito mais o pobre do que o rico, podemos assim dizer. E qual é o motivo básico disso? A carga tributária brasileira está deslocada para o consumo e não para o patrimônio, por exemplo. E consumo é aquilo que todos nós fazemos, tendo pouca renda ou muita renda. Na medida em que o tributo não distingue aquele que consome, ele vai pesar muito mais no bolso daquele que tem menos condições do que aquele que tem mais condições. Chamamos isso de regressividade. Então, a tributação brasileira é uma tributação que precisaria ser revista nesse sentido. Agora, existem outras distorções, que é exatamente a elevada carga tributária, que isso desestimula o empreendedor e acaba esgotando as suas energias. Vamos dar um exemplo aqui, claro. O Brasil é um estado que tributa muito, o estado brasileiro. Nós lembramos ainda da CPMF. Começou como um imposto provisório sobre movimentação financeira, depois se transformou em uma contribuição que se alongou por mais de 10 anos. e detalhe, pouco daquilo que se arrecadou foi dedicado exatamente para o que foi proposto, que era para a saúde. Isso prova que o estado brasileiro arrecada muito, arrecada muito e aplica mal? Não há dúvida. A CPMF é um dos exemplos mais retumbantes que nós temos de descaso do administrador com as necessidades coletivas. O tributo, o que nós conhecemos mais popularmente como imposto, mas o imposto é uma espécie de tributo, é bom que se diga, né? O tributo é uma realidade que, na essência, é muito boa. Por que uma realidade boa? Porque é por meio da receita tributária que o estado consegue atender as nossas necessidades. Então, se nós estamos descontentes no nosso Brasil com o tributo doméstico, temos que verificar, o problema está no tributo ou está na gestão dele? E me parece, sem medo de errar, que nós temos uma má gestão do tributo. Este é um outro problema que inibe os investimentos aqui nas nossas terras, né? Justamente porque é conhecido de todos o fato de que se arrecada muito tributo no Brasil para que o telespectador entenda, hoje a nossa carga tributária gravita em torno de 36%. O que significa isso? Que 36% do que se produz no Brasil convertem-se em tributo, que são pagos por nós, e uma vez o estado se apropriando desse volume, ele deveria retornar para nós na prestação dos serviços fundamentais, saúde, educação. Recentemente, o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, deu uma declaração muito interessante, questionada sobre o recado das manifestações do último mês de junho, do último mês de julho, em todo o Brasil. E ele dizia o seguinte, que o Brasil ainda é um país que arrecada como país de primeiro mundo, e seus serviços oferecidos ao cidadão, saúde, educação, transporte, são serviços de terceiro mundo. A classe média não se sente atraída para utilizar a saúde pública, o transporte público. Minha pergunta é, o que o senhor defende no Pacto Federativo? Fala-se muito de se retirar um pouco dessa parcela mais gorda da União e distribuí-la mais equitativamente para estados e municípios. O senhor acha que isso acabaria com a guerra fiscal? Nós temos o Pacto Federativo como uma das chamadas cláusulas pétreas no texto constitucional. O que significa? Significa que ali nós temos um postulado, um princípio, um conjunto de valores que está blindado sob pena de nós fazermos uma ruptura com aquilo que nós acordamos em 88 para formular a nossa Constituição. Ou seja, não é tão simples você bater de frente com o Pacto Federativo. A nossa federação é marcada por uma divisão de poderes e esses poderes repercutem na criação de tributo. O que isso significa? A União, ela de fato tem a maior fatia do bolo. Podemos falar sem muita precisão em percentuais. A União, ela se apropria de 70% do que se arrecada no Brasil. Os estados 25% e os primos pobres, os municípios 5%. Agora, não podemos perder de vista que existe também na Constituição uma sistemática de divisão do bolo. O que significa isso? Vários tributos que são arrecadados pelas entidades superiores, parcela deles são deslocadas para as entidades subalternas, se é que podemos dizer assim. Então, vou dar um exemplo. ICMS. ICMS é um imposto estadual. Um importante imposto do ponto de vista da arrecadação, se não o imposto mais importante do Brasil. metade do que se arrecada aqui no estado do Acre, metade fica com o estado. Agora, a outra, 25% retificando, 25%, 75% ficam com o estado, 25% são repartidos para os municípios nos quais acontecem as operações mercantias. O IPVA, esse sim, 50%. IPVA, metade com o estado e a outra metade com os municípios nos quais ocorrem os licenciamentos dos veículos. Então, há uma tentativa também na Constituição de diminuir esse desequilíbrio. Mas, como eu disse no início, não podemos perder de vista que estamos falando de uma cláusula pétrea. E, às vezes, a gente observa as decisões políticas e nota que pode haver uma má vontade dos nossos governantes, mas há um empecilho muito difícil de ser superado. Algumas medidas foram tomadas num passado recente para atrair o pequeno, médio empreendedor, que muitas vezes só negava um pouquinho ali, outros preferiam ficar na informalidade. E algumas medidas foram tomadas para atraí-lo. Exemplo simples e super simples. Modelos de impostos simplificados, com um pagamento único, etc. O senhor acha que esse modelo da tributação única, de um imposto unificado, é o modelo ideal para o Brasil hoje? O país está amadurecido para esse tipo de tributação? Nós precisamos ter em mente que o nosso sistema tributário é extremamente complexo. Complexo para quem lida com ele, que somos nós profissionais, e muito mais complexo para o cidadão comum. Então, medidas como estas, de simplificação do nosso sistema, elas são urgentes, necessárias e sempre bem-vindas. A legislação tributária, ela é um arcabouço de normas que é, hoje em dia, impraticável. E isso se torna um empecilho para o empreendedor, para o cidadão que precisaria... Para aquele que quer abrir uma empresa, inclusive. Para o que quer abrir uma empresa, que precisaria, em tese, conhecer todas as particularidades para errar menos. E não percamos de vista que o erro, ele, no Brasil, o erro na nossa área do direito tributário, ele significa imposição de multa. Então, a fiscalização não vai aferir se o seu erro foi decorrente de uma negligência ou não. Você será multado. Então, todas as medidas que vêm ao encontro dessa simplificação, estamos agora caminhando para a unificação da alíquota do ICMS, que é uma das medidas... O senhor tocou no ponto, o senhor tocou no ponto. Me permita interrompê-lo. Fique à vontade. O Acre, por exemplo, você é empresário, adquire um produto para revenda na sua empresa, você é tributado na fonte, digamos que você compre no Sudeste, você é tributado, digamos, quando o produto passa da tua caneira, você é tributado também, você paga duas vezes o ICMS. É uma excrescência da nossa legislação, isso é permitido, mas para o empresário, para o empreendedor que quer gerar riqueza, é um embuste, é um empecilho ao crescimento da sua empresa, onde ele poderia gerar mais emprego e renda com a tributação menor. Onde estaria a solução para isso? Quando se fala da unificação do ICMS. Onde ele pagaria esse imposto? Na fonte? No destino? Como é que se resolveria essa guerra tributária, essa guerra fiscal? Existem muitas dúvidas que precisam ser sanadas. Essa questão, para quem pagar, se na origem ou no destino, é uma das grandes questões a serem enfrentadas. O que nós devemos saber é que vivemos num país de extensão continental. Temos aqui mais de duas dúzias de legislações do ICMS para conhecer. E conforme a economia vem apresentando índices satisfatórios, é natural que as operações mercantis deixem de acontecer internamente em um território, território entendido como uma cidade, um estado, e passam a ir além das divisas daquele estado. E cada vez mais o cidadão acriano vai comercializar e comprar e vender mercadorias. E hoje do mundo inteiro, inclusive. Aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, o ICMS hoje é um dos principais pontos que nós devemos enfrentar com muito vigor. Como eu disse, nós estamos caminhando a medidas que estão bem evoluídas nesse sentido para unificar a alíquota desse imposto e evitar a tão deletéria guerra fiscal. Legenda Adriana Zanotto